Parede Instagramável, olha, é essa parede que a gente vai fazer juntos, eu e você, você e eu, juntinho, ó, tudo pronto, está chovendo, olha aqui ó, está chovendo e a gente está aqui pra fazer acontecer a nossa parede. Vou te mostrar o material que a gente vai usar, olha, e antes de falar, claro, eu me chamo Rodrigo Pontes, eu ensino você a decorar a sua casa, pintando você mesma, o seu design de parede com pintura orgânica. Nesta parede aqui, a gente hoje vai fazer uma parede Instagramável, que é uma parede que vai servir para as pessoas tirarem fotos, ganharem asas, ó, vou colocar minhas asas aqui, ó, minhas asas, se você vai dar pra ver, deixa eu ver, oi? Coloquei fogo, ó, dá pra ver? Não dá muito pra ver. Ei Ana, Pernambuco, bem-vindo, ó, aqui tem uma asa, e aí, deixa eu mostrar de longe, ó, tá vendo? A pessoa fica aqui pra tirar foto, depois vai ter a Aurela, e aqui a gente tem todo o projeto, e essa ideia, né, aqui é sempre pra, na maioria das vezes, lugares públicos, ou lugares que as pessoas querem que outras pessoas terem fotos, né, e divulguem também o espaço. Então, ó, mas, nada mais, nada menos do que, são as mesmas técnicas que a gente usa de pintura pra você fazer aí na sua casa. Coberturas de entre-demãos, acabamentos, principalmente aqui na área do contorno, aqui eu risquei de giz, primeiro, pra adiantar, né, porque a gente tem pouco tempo aqui no, na nossa live. Então, o que que eu fiz? Eu já adiantei todo o risco, tá vendo? Isso aqui eu usei giz, esse giz, é, escolar, ó, deixa eu até virar aqui na mesa, pra mostrar pra vocês, ó, o material que eu usei. Eu usei esse giz, aqui eu tô usando várias trinchas, também vou usar o rolinho, porque eu vou usar em áreas maiores, tá, mas primeiro eu vou fazer o contorno, aqui eu tenho uma bandejinha de pintura, essa trincha aqui, que é uma trincha menor, que eu vou, que eu vou usar pra fazer o contorno, porque aqui eu tenho uma área maior pra pintura, tá bom? Ó, aqui eu tenho a rende muito, que é da coral, que eu amo usar a coral, porque assim, a textura é bem, é bem boa, eu acho assim, incrível. E também, eu tô usando esse azul, e eu quero falar desse azul. Esse azul, deixa eu pegar o nome aqui pra você ver, ó, esse azul é o azul Costa do Pacífico, é da coral também, tá? Esse azul, por que que eu tô usando ele nessa latinha? A gente não tinha aqui, é, nenhum outro azul, e também a gente não tinha branco neve, porque esse branco que tá aqui na parede, é branco gelo, tá bom? Então, eu não gosto muito de usar o branco gelo pra gente misturar tintas, porque depois eu vou fazer, é, sombra e luz aqui também, nas asas, pra dar mais profundidade. Então, eu não gosto muito de usar, é, o branco gelo, né, pra fazer, é, misturas de cores. Pode usar, mas a gente tem uma, uma, uma diferença de coloração no final. Mas, o que que eu fiz? Eu comprei um rende muito branco neve, e como a gente vai usar muito azul, ou seja, deixa eu te mostrar aqui, ó. Toda, calma aí, não posso ficar na chuva, ó, toda essa área aqui vai ser bem azul, vai ser um céu, deixa eu mostrar aqui o projeto, como que é, ó, coloquei aqui pra não voar, porque tá voando tudo. O projeto é esse, tá vendo? Ó, assim, tá lá, ó. Ó, isso que eu vou fazer ali na parede. Tá dando pra ver? Vai me dizendo aí. Antônio, tá dando pra ver direitinho. Ei, Jaque, tá dando pra ver. Mandes, é, falo o nome aí que aqui apareceu, Mandes Flups. Karina, bem-vindas, ó. Esse é o projeto, e a gente vai fazer ali na parede, tá bom? É, então, por que que eu, esse azul eu mudei fazer? Como eu vou usar uma quantidade grande, e eu não tinha branco, é, branco-neve, então eu já mandei fazer isso daqui, porque eu tenho mais certeza que eu vou usar essa quantidade, e aqui a gente tem o branco-neve, pra depois de fazer as nuances que a gente, esta live vai durar, porque a gente vai fazer uma hoje, amanhã a gente vai fazer outra, e se for preciso a gente faz outra depois da manhã da manhã, e aí eu te espero aqui, tá bom? Fica aqui comigo, porque, ó, tá chovendo, e eu tô no tempo, não vou ficar aqui sozinho, pelo amor de Deus, ó, tô aqui no pátio da igreja, que essa parede vai ser na igreja, ó, tá chovendo, tá começando a chover, está um ventinho, e eu quero você fazendo companhia, ok? Tá dando pra me ouvir direitinho? Ei, Gleice, bem-vinda, sabe por quê? Porque como eu tô... Como eu tô descabilar, como eu tô ao ar livre, tá ventando muito aqui na minha cidade, pode ser que talvez a minha voz não chegue com nitidez aí, fala pra mim, tá dando? Ah, o Antônio falou que está ótimo, então, simbora. Deixa eu só aumentar aqui o meu ring light, que desligou, deixa eu ligar ele aqui de novo, ó, pra ficar melhor pra vocês verem, e aí o que que eu vou começar a fazer? Vou pegar minha bandejinha, aqui, ó, minha bandejinha com tintos, e vou começar a fazer o contorno. Aqui não tem problema desse contorno ficar largo, porque toda essa área aqui eu vou pintar de azul, tá? Então, primeiro eu vou fazer toda a parte de contorno com... Quando estiver longe da câmera, fica mais baixo. Ah, tá bom. É... Ó, o que eu tô fazendo? Eu tô passando com essa trincha de... É... Três quartos, né? Eu tô usando toda a... Três quartos é a medição dela, tá bom? E aí, é... Eu tô usando essa trincha pra fazer todo o contorno, tá bom? Ah, Ana, esse pincel, essa trincha, é três quartos da Plumatec, tá bom? Da Atlas, ó. Tá bem? Aqui eu tenho outros tamanhos também. Ó. Tenho esse daqui que é de meia polegada, e esse aqui de três quartos. Ó. Tá bom? E tenho outros maiores que eu agora não vou usar, mas eu tenho outros maiores aqui, tá bem? Tá bom? E aí, Caroline? Bem-vinda! Isso, Plumatec. É o que eu mais indico para design de parede e Plumatec, pelo menos por enquanto. Se você encontrar outro aí ou usa outro, diga pra mim. Tá bom? Ó, então o que eu faço? Molho aqui, e vou fazer primeiro, primeiro, vou fazer primeiro o contorno. Deixa eu pegar mais pra pé, que aí eu acho que vocês conseguem me ouvir e acompanhar também. Que aqui vai ser, ó. Eu vou fazendo toda a parte do contorno. Porque essa parte é a parte maior que eu vou estar trabalhando primeiro, então... E como aqui tá chovendo, o clima tá bem úmido, então eu ganho tempo também pra secar, né? Ó. Esse azul, Costa do Pacífico, o nome dele. Ele é lindo, lindo, lindo. Ó. Aqui eu vou fazendo. Tá dando pra vocês verem. Ó. Então, como eu sei que toda essa área do contorno das asas, toda essa área vai ser azul, então eu vou caprichando aqui no azul, tá? Ó, não tem problema de eu fazer uma partezinha maior aqui, porque depois eu vou fazer uma nuance de nuvens. Então, essas nuances que eu vou usar aqui, né, e esse degradê também pra dar efeito de nuvem, fica aqui pra você aprender, porque isso é ótimo pra você começar também a aplicar esse tipo de técnica para o design de parede com pintura orgânica. Por quê? A pintura orgânica, a gente sabe que tem pinturas com coberturas mais chapadas e tudo, porém, se você quiser fazer algum upgrade na sua pintura orgânica, dando mais efeito, você pode unir também essa técnica de nuances, né, ou alguma coisa mais aquarelada. Você pode estar misturando dentro da possibilidade que você tem de técnicas, tá bom? Mas não é uma obrigatoriedade para a pintura orgânica, até porque a pintura orgânica, ela te dá essa liberdade de pintura e essa coisa mais chapada, tá bom? Aqui é o que a gente... Pra desacores abusado mesmo, a gente vai fazendo e pintando moda. Ah, olha, essa tomada aqui, bedônia, eu vou perguntar ao padre se pode tirar, porque eu não gostei não, tá bom? É... A Ana falou que a secagem aqui na casa dela é terra seca. Minha terra seca... É, é, seca em segundos até. Pernambuco, minha filha, é um calor, um calor de meu Deus. Nossa, e aqui também deu tanto vento hoje, que eu achei que eu ia ser carregado. Eu tô com areia até a alma. De tanta areia que eu vou... Ó, aqui... Eu já vou... Aqui também, até que agora secou rapidinho. Tá ventando? E aqui é bem aberto. Ó. Eu já passo mais uma demão aqui. Aqui eu já posso, é... Passar mais largo, tá vendo? Por que que eu tô querendo mostrar pra você, pra vocês aqui, que a gente já pode passar uma... Uma demão com uma área mais larga aqui de ocupação, né? De cobertura. Porque quando você vier com rolinho, você não corre o risco de... De manchar, né? Ou até mesmo de encostar na... Na... Na asa, né? No caso, no desenho. Então, ó. Eu vou completando aqui. E aí eu já tenho uma margem de contorno bem maior. Ó. E eu vou passar o rolinho depois pra vocês verem. A ideia aqui é o quê? Eu trabalhar com isso daqui, ó. O projeto tá aqui. Tá vendo que aqui tá mais azul? Aqui é porque eu pintei com aquarela, pra gente ter uma noção. Aqui, o que que eu... Qual é a ideia? Como as asas são brancas, e aqui o espaço é bem branco, né? Como você viu no início da live. Eu quero dar uma ênfase maior de azul ao redor da asa. Porque, né? Eu vou estar retratando o céu. Pra que essa asa, quando as pessoas tirarem foto, realce mais. Tá bom? Então, por isso, que eu tô colocando bastante azul ao redor. E depois eu vou fazendo essas nuances com os tons de azul, os tons de cinza, que eu vou estar trabalhando aqui na pintura. Ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode ir perguntando. Vai colocando aqui nos comentários, que aí eu vou, no decorrer da live, eu vou lendo e vou tirando a dúvida de vocês. Tá bom? Essa tinta que eu tô usando, o acabamento dela, é fosco. Né? É um acabamento mate também, que a gente chama. Na lata vem escrito. Aí você pode usar o acabamento semibrilho, pode usar também o acabamento brilhante. vai depender do que você quer de resultado, de acabamento final pra sua pintura. Eu não... Eu não recomendo pra você, caso você queira... Pera aí. Deixa eu ajeitar meu cabelo. Ó. Eu recomendo pra você, caso você queira fazer uma parede, principalmente pra fotos, evite usar tintas com acabamento brilhante. Por quê? Devido ao flash ou alguma iluminação que esteja direta na parede, vai dar brilho. E aí não fica muito legal na sua parede. Tá bem, criatura? Elza? Bem-vinda! Marina também? Bem-vinda. Vamos pintar. Olha, por enquanto eu vou pintando, vocês vão chegando. Ó, vou colocar mais assim pra vocês conseguirem ver e me ouvir também, porque senão eu fico longe e o vento leva a minha voz. Tá dando pra vocês ouvirem nessa distância? Diz aí. Ó, pra quem tá chegando agora, eu tô usando a trincha 3,4. Ó. Pra eu dar só a parte de contorno. Tá bem? Ó. Aqui eu vou... Tá vendo que o contorno é bem irregular mesmo nessa parte que vai ser o céu? Não na parte que tá o risco, tá bom? Aqui eu já posso unir pra garantir. Ó, aqui vai ficar de uma cor pra vocês verem. Tá dando pra ouvir? Então ótimo. Ó, aqui eu vou dando o acabamento e já vou logo espalhando. E agora eu vou aqui, ó, passando e já vou logo espalhando pra que a gente tenha uma área de contorno maior e mais segura quando eu vier com o rolo de lã. Eu gosto sempre de usar o rolo de lã devido ao acabamento que ele dá na pintura. Essa tinta que eu tô usando, ó, essa tinta que eu tô usando que é da Coral, Coral Decora, é uma tinta que foi feita na máquina, tá? O nome dela é... Calma que eu esqueci. O nome dela é Costa do Pacífico e essa tinta o importante dela tá sendo utilizada aqui nessa, nesse tom foi a mesma coloração que eu fiz no projeto. Então, eu aproximei a cor junto do que a gente tinha pensado dentro do projeto que eu já mostrei e o importante é a gente trazer essa coloração que foi apresentada no projeto. Não adianta a gente colocar uma cor no projeto e na hora de colocar na parede a gente seguir uma outra cor, tá bom? E como eu disse, eu fiz essa daqui na máquina porque a gente não tinha tinta branca aqui pra eu fazer na bisnaguinha, mas eu posso fazer também na bisnaguinha. Mas eu achei melhor. outra coisa, essa tinta, ó, tá vendo a espessura dela? Tá vendo que ela tá bem, bem diluída, vamos dizer assim? Ou melhor, deixa eu, deixa eu consertar, não é diluída. Ó, ela já vem assim da loja, tá vendo? Então, eu não diluí, eu não mexi nela em relação à parte de diluição. Eu mantive porque ela já está num ponto ótimo da gente trazer... Oi, meu Deus, não tá aparecendo. É Lana. Oi, Lana. Bem-vinda. É Lana? Oi, Yana. Yana Pinturas. Ó, deixa eu deixar aqui no alto. Ver se dá pra vocês verem direitinho. Então, voltando lá. Ó, essa tinta, ela, a espessura dela está ótima pra eu pintar. Então, eu não precisei diluir essa tinta. Geralmente, eu não diluo tinta, tá? Eu não gosto de fazer diluição, não, porque a cobertura é melhor entre demãos, eu tenho muito mais segurança de que ela não vai manchar e eu tenho também um adianto em relação à a Lana, né? Peraí. A Ana tá perguntando aqui, Rodrigo, se a gente já tiver uma tinta pronta da máquina, ela pode ser misturada depois com outras cores ou com branco para clarear? Presta, serve? Com certeza, Ana, você pode fazer todas essas tintas que a gente manda fazer na máquina ou até mesmo as tintas. Peraí. Ó, eu vou falar aqui baixo, porque senão vocês não vão escutar. A gente pode sim usar todas as tintas que vêm da máquina, até mesmo as tintas que a gente já compra prontas, tá? Aquelas cores prontas. Tinta pronta não, né? Deixa eu reformular aqui. A gente pode usar todas as cores prontas ou as cores que são feitas na máquina, tá bom? Não tem problema você misturar uma com a outra e também não tem problema de você pegar essas cores e acrescentar tinta branca ou tintas de outras cores também. Não tem problema. O que você pode ter um pouco mais de atenção é se essa tinta é fosta, ela pode ficar meio semibrilho, vamos dizer assim. Você vai ter uma tinta que não é totalmente fosca e também não totalmente brilhante. Então, isso se você quiser fazer um teste antes, você pode fazer, tá? Mas, o indicado é você sempre usar fosca com fosca, é... brilhante com brilhante, semibrilho com semibrilho, mas, se for um projeto pequeno, de repente é uma partezinha só que você precisa daquela cor, de repente, ah, eu quero só fazer algum detalhe aqui. Você pode usar, não tem problema, tá bom? Então, a gente pode usar sempre essas misturas de tintas, às vezes sobra um pouquinho da lata, você pode misturar, não tem problema não. O legal de você até acrescentar branco, se você quiser fazer alguma monocromia, você pode pegar esse azul e ir acrescentando branco nele e vai fazendo vários tons de brancos que você consegue uma monocromia bem... dependendo da quantidade, bem vasta, e aí você vai trazendo esse tom de azul para as outras áreas mais claras, tá bom? Lana está me perguntando aqui se eu uso algum aplicativo para fazer os seus projetos ou você desenha e pinta no caderno. Então, Lana, tem aplicativo sim que a gente pode estar usando, mas deixa eu pegar um projeto para você ver. Olha, eu gosto sempre de mostrar para vocês o papel. Por quê? Porque às vezes o projeto que você vai fazer num aplicativo ou de repente você pode fazer em algum programa que a gente tem, tem o Illustrator, tem também Photoshop, você pode usar em vários outros lugares. porém, às vezes, a gente se prende um pouco nesses projetos mais digitais. Por quê? Porque às vezes você está pensando em alguma coisa em relação a um projeto que você já tem a tita em casa ou tem aquarela, eu gosto muito de fazer em aquarela, porque eu vou sentindo também a coloração que eu quero, eu posso brincar um pouco mais com essa questão da textura. Claro que esses aplicativos a gente também tem textura de papel para aquarela, pinceladas de aquarela, pinceladas de canetinha, pinceladas de tinta óleo, então tem vários programas que a gente pode também estar usando. Eu gosto de usar o papel para mostrar para vocês que é fácil. O papel é um material que a gente tem na nossa casa, é muito fácil de a gente usar e a gente não tem essa preocupação de tipo, ah, eu não sei mexer num programa para desenho, eu tenho dificuldades, então o papel é uma ótima solução para quem está começando e para quem tem essa coisa de se desprender do medo, porque quando a gente vê um papel em branco ou uma tela em branco do iPad ou de algum tipo de base que você vai trabalhar, às vezes a gente fica meio receoso e às vezes essa questão da tecnologia às vezes pode bloquear algumas pessoas. Então eu prefiro usar o papel no início até para mostrar para vocês que é fácil, a gente não precisa de ter um monte de programa, a gente precisa de ter equipamentos caros para começar a fazer o design de parede com pintura orgânica ou, no caso, esse daqui um projeto de parede instagramável, tá bom? Então assim, quer usar? Pode usar também, eu recomendo você usar esses outros aplicativos e programas também, mas se tiver medo de riscar, comece no papel para você ter o gestual, ter segurança e aí depois você também ir para esses outros tipos de aplicativos, até porque esses aplicativos e programas são muito intuitivos, como? Se você vai fazer um círculo, ele já vai, você pode fazer ele o mais próximo possível que ele vai acertar para você. Como a gente vai trabalhar depois com a pintura na parede e vocês estão aprendendo ou estão começando a pegar o gosto da pintura, eu recomendo também o papel para você começar a treinar a sua coordenação motora. Ah, fica bem, você está a gente mandando... Ah, Lana, então, você está começando. Lana, então assim, se você tiver programas, porque você pode usar digitais para isso, ok, pode usar, não tem problema, tá? Mas, se você quiser usar o papel e até para você treinar, não sei como é o seu nível de coordenação motora e tudo, você pode usar também o papel, tá? Pode até fazer no seu iPad e depois fazer no papel. Por quê? Você vai sentir o movimento que você tem que fazer, você vai sentir a pressão que você está colocando aqui, como que você depois pode passar para a parede com o lápis, com o giz, a pincelada que você vai dar, isso tudo vai te acrescentando também conhecimentos motoros, motores, que motores foi ótimo, coordenação motora, você vai adquirindo mais conhecimento e autoconhecimento em relação à sua coordenação motora. Se você faz um círculo, aqui você fala, aqui eu vou ter uma certa dificuldade para fazer um círculo, posso fazer com um barbante, posso fazer com um compasso gigante, posso pegar uma bacia e fazer do tamanho que a bacia dá para fazer, ou uma tampa de panela, ou o que for. Dá para você realmente trabalhar com outras ferramentas para o seu desenvolvimento com a pintura. Porque aqui, eu quero tanto ensinar a você a fazer a pintura, ensinar a técnica, ensinar o jeito de pincelada, o jeito de espessura para a tinta, como também eu quero que você desenvolva a sua habilidade com coordenação motora. Não quero só que você chegue e faça de qualquer forma, vamos colocar aqui, aí você faz no programa, faz no seu iPad, aí chega nova da parede, e aí? Você vai falar, ai meu Deus, no iPad foi tão fácil de eu fazer um círculo, agora aqui está bem difícil, então, quando você faz no papel, você tem já, você sabe o seu nível de coordenação motora, aí você já prepara, quando for desenhar esse desenho, quando eu for fazer esse desenho na parede, vou ter que levar um compasso gigante ou um barbante ou alguma coisa para fazer esse círculo. tá bom? É, a Lana está falando aqui, Enenéia, bem-vinda, vou fazer no papel mesmo, estou começando a copiar desenhos olhando o celular. Isso, começa a fazer isso, tem uma live que eu fiz essa semana passada, é, hoje é terça, isso, fiz na quinta-feira uma live ensinando a desenhar flores, e aí eu ensino vários esqueminhas a partir de, tanto de, de figuras geométricas, como também de você começar a trabalhar com marcações. A orquídea, acho que foi feita de marcação, eu nem fiz muita forma geométrica, e outros eu fiz também com forma geométrica, assim, com um risco bem orgânico, sem muita preocupação com o realismo, porque a pintura orgânica, ela nos possibilita isso, essa liberdade, né, de traço, de fluidez, tá bom? Lana falou que só sabe desenhar folhas, ótimo, não tem problema, você já desenhando folha, você já sabe desenhar bastante coisa, já dá pra fazer bastante projeto com pintura orgânica, mas depois, não agora, vamos ficar comigo que tá no final, e aí depois você assiste as outras lives, principalmente assiste flores, que você vai gostar muito, e faça os exercícios, faça os desenhos, depois posta e me marca pra eu compartilhar aqui, tá? Deixa eu só guardar aqui o projeto, ó, e eu vou voltar pra pegar o pessoal, porque o meu projeto eu vou, tá dentro da outra, ó, e aqui, agora deixa eu falar porque eu tava falando, acabei, é, não concluindo, eu gosto de usar a, a, textura que já vem, ó, que já vem de fábrica, tá vendo? Tem outras texturas, tem outras tintas que tem uma textura diferente, são mais grossas, né, da coral, a Souvenir é mais fluida também, é ótimo também pra usar, e eu não diluo, tá bom? Eu gosto sempre de usar assim, porque a cobertura é melhor, não corro risco da parede, da tinta também, ficar, é, às vezes, muito rala, escorrer na parede, tá? e ficar respingando também no chão, aqui tá até forrado de, com o pano que eu coloquei, mas, evitem sempre, é, ficar diluindo a tinta, e compre uma tinta de boa qualidade, eu sempre recomendo, coral, ou Souvenir, ou você pode, de repente, até comprar pantone, outras, mas, assim, a coral, ela tem um ótimo acabamento, o preço também é ótimo, e a gente consegue um resultado, impecável, da nossa, da nossa pintura, tá bom? Vamos lá, vamos, vamos subir na vida, vou subir aqui na cadeira, pra gente fazer a parte, deixa eu ver, aqui ó, essa parte, de cá, ó, deixa eu colocar o celular aqui, porque senão, eu vou ficar com o braço, na reta, calma aí, ó, chegou aqui, Carla, bem-vinda Carla, vamos pintar, ó, vou botar aqui, porque aí, a gente tem, eu não vou ficar na frente, ó, vou fazer o contorno, contorno bem largo mesmo, que eu tô fazendo o contorno, pra área externa, então, olha, aqui, e aí, eu gosto de fazer primeiro o contorno, pra depois, eu começar a fazer essas outras áreas aqui, ó, pra cá, por quê? porque quando eu passar o rolinho, eu não fico tentado de querer passar aqui no contorno, que sempre é assim, você tá com o rolinho, você fica, eu vou passar só um pouquinho aqui na beiradinha, vou passar só um pouquinho na beiradinha, quando você vai ver, já tá passando em cima do risco, então, eu me conheço, eu primeiro faço o contorno, ou até o recorte, quando a gente vai fazer na, né, o acabamento depois, eu também faço primeiro o recorte, pra depois, fazer esse contorno aqui, na pin, ou melhor, primeiro faço o recorte, esse contorno aqui, pra depois passar, o rolinho na parede, tá bom? Então, faça isso, porque, ó, às vezes, eu já, já sei, já teve vezes, que eu, passei do contorno, porque eu fiquei nessa coisa, ah, vou passar aqui, rapidinho, não vai manchar não, acabava, que manchava, então, se conhecer é a melhor coisa, olha, gente, vamos fazer uma fofoca aqui, fofoca não, vamos conversar, ventou muito aí na cidade de vocês, fala da onde vocês estão, falando, eu sei que Pernambuco está aqui, da onde mais, porque aqui em Rio das Rochas, ventou tanto, que eu falei, senhor, é muito vento, fala aí, na cidade que vocês estão, que tem um monte de gente nova aqui, bem-vindo, sentam-se em casa, aqui no Paredes da Cores, ó, eu vou passar a segunda de mão, porque aqui eu já passei a primeira de mão, e vou passar a segunda, tá bem, tá bem? Ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, uma coisa, ó, Friburgo, Antônio, gente, olha, estou em Alagoas, mas moro em Floripa, gente, que maneiro, adorei, bem-vindo, aí está aqui, 26 graus, fresquinho, aqui nem sei, olha Guarulhos, São Paulo, ó, vou mostrar bem, bem pertinho, esse é o acabamento da pintura, com uma de mão, que eu dei, tá vendo? Aí agora eu estou passando a segunda de mão, aqui em cima, também molhadinho, até que aqui está secando rápido, está ventando, e aí eu vou passar agora aqui a segunda de mão, em todas essas partes que estão meio manchadinhas, Gleice, nem te conto, tem, eu trabalho em frente, hoje eu estava em frente à praia, tinha tanta areia, tanta areia, que eu acho que eu tenho areia até na minha alma, de tanta areia, de tanto vento, o povo que estava na praia saiu, todo mundo correndo, Gleice, peraí, a lagoa de Lana, está ventando muito, está fresquinho, você falou que está a 26 graus, mas está ventando, ou é só o litoral, acho que é só o litoral, você está no, peraí, Friburgo ficou, ficou, acho que estava começando a ventar aí, não está? Minha amiga que mora aí, falou, que o vento estava chegando aí, não está, Antônio, veio, você está ventando, Samanta, Samanta, bem-vinda Samanta, Samanta, é, eu conheci Samanta lá no Vogue Square, no projeto que eu participei, ou melhor, estou participando, né, a gente fez uma performance lá, o Live Experience, no Vogue Square, na Barra da Tijuca, e a Samanta foi, é, né, minha vizinha, de parede, Samanta, Samanta, vamos pintar, hoje estou pintando, asas, asas para que te quero, Lana, eu, eu sou de, estou em Rio das Ostras, terra dos peixes, de Vila Rainha, litoral do Rio de Janeiro, interior, Antônio falou que está assim, muita coisa, é verdade, minha amiga disse que está, está, que está, que está, ventando aí também, falei, então deixa ventar, porque aqui, aí já, o vento que estava aqui foi para lá, e aí aqui eu vou passando, se vocês tiverem alguma dúvida, para perguntar sobre a tinta, sobre, pintura, pode falar, tá bom, eu vou pintando, e vou olhando aqui nos comentários, e vou olhando aqui nos comentários, se eu quiser trazer mais para cá, eu posso trazer, mas como eu vou usar depois o rolinho, eu não preciso ficar gastando, tempo, para pegar essa área, tá bom, vou fazendo aqui direto, peraí, a Ilana, pinta, que é muito legal, ó, deixa eu ver, aí você pode fazer uma parede instagramada, fica bacana, às vezes também, dependendo do, de como for a sua decoração, você pode fazer, tem gente que faz a cabeceira de cama, mas aí faz a asa mais aberta, né, aqui ela está mais vertical, você pode fazer ela mais aberta, que ela fica mais horizontal, a ocupação dela é mais horizontal, né, fica bem legal também, aqui, tá bom, isso, é, essa parede, é o que a gente chama de instagramável, essa parede vai ser para isso, né, eu estou aqui na igreja, no pátio da igreja, e aí o padre pediu para eu fazer essa, essa pintura, para que, as pessoas tirem foto, né, eu adorei, a iniciativa dele, deixa o celular na passada, eu estou com medo de cair, tem tanto vento, eu acho que o vento está indo para Friburgo, está indo para Antônio, Antônio está devolvendo, devolve não Antônio, fica aí o vento, já ventou muito aqui, ó, ai meu Deus, calma aí, não dá para ver, estou fazendo a ponta, aqui, aqui, sempre se atentando ao acabamento, tá, o acabamento é primordial na nossa pintura, ó, que tem uma cobertura, impecável, por isso que é, eu recomendo, uma tinta de qualidade, ó, aqui eu já passei, aqui retocando, aqui embaixo também, agora a gente vai para, a outra asa, ó, diferença aqui, está vendo, deu para ver, deixa eu colocar mais de frente, para, é porque eu não posso colocar o celular muito longe, senão vocês não escutam, a minha voz, aqui eu vou passando, nesse caso, que eu estou fazendo aqui a asa, que eu vou depois fazer vários, é, efeitos aqui, se borrar um pouquinho, não tem problema, tá, porque eu estou fazendo, do último plano, para o primeiro, então eu estou fazendo primeiro aqui, depois, é, eu vou sobrepor essa tinta, então, o acabamento, eu vou dar, é, um acabamento certinho, aqui não tem problema, mas se eu for começar a usar, outros tipos de, de cores, e eu preciso fazer emendas perfeitas, então a gente tem que ter um acabamento, bem, delicado, na junção das, das tintas, ou melhor, das cores, tá bom, na junção das cores, a gente tem que ter um acabamento, bem, afinado, para ficar, para ficar legal, para ficar, pintado, e também, os encontros das cores, ficarem também, harmoniosos, e, com qualidade, né, aqui, aqui, bem, Vou me atentar só nessa área Que eu já passei a primeira de mão Depois eu vou dando Continuidade com o rolinho Vamos lá Antônio está perguntando Se eu estou programando fazer o fundo Com nuvens hoje Então, hoje eu não consigo fazer Por que? A área é grande E aí eu preciso Primeiro, eu gosto de primeiro Dar o acabamento na parte de contorno Para depois Eu começar a avançar Para os lados Isso não é uma regra Para esse projeto eu penso dessa maneira Que eu acho Que assim a gente ganha Muito mais tempo Porque a gente tem a questão da gravação Eu sei que Se eu não estivesse fazendo com a gravação Eu faria sim Mas eu já poderia estar Levando também Um pouco mais Para esse tipo de De área Que é a área mais para Para Como que é? Para ganhar mais área Externa Do desenho Mas Eu preciso que vocês acompanhem Cada passo Cada passo De vez Para de repente Não confundir depois Na cabeça de vocês Então Eu vou Também a gente não tem muito tempo Por causa do Instagram Eu vou fazer Todo esse contorno Já estou dando A segunda De mão E aí a gente vai dar Só essa parte de acabamento Mas amanhã 8 e 29 Se eu conseguir até vir Antes De repente Fazer uma live Mais cedo Se ligam aqui no stories Que eu vou avisar O horário que vai ser Mas Já encontro vocês amanhã Aqui Tá bom? Eu já estou quase finalizando Essa parte Que é A parte de Recorte De acabamento Que a gente vai dando Aqui na Na parte da asa Ah calma aí É Lana perguntou Mas dá pra você Peraí Mas dá pra você Onde Você já passou A segunda de mão Peraí Mas dá pra você ver Onde você passou A segunda de mão Depois fica mais azul Isso Dá pra Pra Você ver sim Quando a gente Passa a primeira de mão Fica seco Deixa eu Mostrar pra você Aqui Aqui Lana Você viu um lugar Que eu não passei ainda A primeira de mão Aqui eu passei Só uma de mão Tá vendo? Você consegue ver? Ó As manchinhas Aqui as pinceladas Aqui eu já passei A segunda de mão Ó como tá bem azul Tá vendo? Aqui eu passei A segunda de mão Ó Claro que Aí você fala assim Ah Rodrigo Eu Eu já usei De repente você já usou Outros tons de azul Ou até mesmo Outras cores Geralmente O vermelho Laranja E amarelo São cores que demoram Mais a fechar Tá? Principalmente se elas forem Brilhantes O acabamento Aí sim A gente tem que dar Umas duas Três Quatro De mãos De tinta Pra cobrir bem Mas claro Vai depender muito Do pincel Que você tá usando Se você diluiu A tinta ou não A qualidade da parede Se ela tá bem Bem A superfície Tá bem Tratada Porque as vezes A parede fica manchada Então você é bom Passar sempre Uma de mão De tinta Branca Ou de qualquer outra Cor que você queira O fundo Que não é obrigatório O fundo ser Ser branco Tá bom? Ah tá Você não tá vendo a pergunta Tava afirmando Isso aí Dá pra ver a diferença Em relação a Aonde tem a primeira E a segunda Demor Ó Aqui eu vou Dar essa Dar esse acabamento Aqui Ó Vocês viram Que eu comecei Com o pincel Ou melhor Que eu comecei Com a trincha De meia polegada E tô finalizando Com meia polegada Pra gente não ficar também Sujando um monte De trincha Um monte De pincéis Pronto A gente tem Toda a nossa Área já Contornada E também Com as duas Demãos Eu vou passar A terceira Porque Eu gosto sempre De dar Três demãos Pra garantir Alguns lugarzinhos E aí A gente tem Essa parede Ó Como que tá ficando Deixa eu mostrar aqui Ah Deixa eu pegar de longe Calma aí Ó Deixa eu virar aqui Ó Como que tá ficando Oi Deixa eu tirar o Ring light Ó Pra vocês verem Tá vendo O vento Bagunçou todo o pano Agora que eu vi Ó Tá vendo Então A gente Toda essa parte aqui Ó Tudo isso vai ser Nuvem De Peraí Deixa eu chegar mais longe Ó Desde esta marcação Até a esta marcação Aqui ó A luz tá Não tá aparecendo Tá vendo Aqui tem uma pilastra E aqui também tem outra Então Toda essa área aqui Vai ser céu É o Antônio tinha perguntado Então isso tudo vai ser céu A gente vai continuar A pintando Ó A gente vai continuar A pintar A nossa parede Instagramada Muito